O senhor confia no que foi divulgado hoje? O senhor esperava o resultado além? Vou aguardar o parecer aqui das Forças Amadas, que ficaram presentes hoje lá na sala de corpos. Repito, elas foram convidadas a participar, a integrar uma comissão de referência eleitoral. Então isso aí fica a cargo aí do Ministro da Defesa tratar desse assunto. Presidente, estamos ao vivo também aqui na Rede Record. Qual que vai ser a principal mensagem agora do senhor no segundo turno? A mensagem é que o Brasil, levando em conta a grande maioria dos demais países do mundo, é o que melhor se saiu, está saindo na questão da economia. Talvez mostrar um pouco mais o que foi a pandemia também. O Brasil comprou 500 milhões de doses de vacina para quem se sentiu no dever de se vacinar. Então nós só temos dados positivos, que acredito que um vai ser um primeiro para o segundo turno bastante elástico, quatro semanas, não três como geralmente acontecia, dá para explicar bem à população o que aconteceu. Obrigado. 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 Obrigado.